salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar nosso joguinho stonecappers a gente deixou ele assim né as escadas rolandes aí funcionando vamos ver a outra caminhar até lá o elevador também tá funcionando uma cor certa beleza estão as duas aqui funcionando animadas né jóia jóia a gente vai fazer ele subir nelas né utilizar as escadas aí vamos criar uma sessão aqui nas escadas na função chamar aqui subindo e se a tela for 7 ou zero no caso ali a 7 a gente vai fazer o sistema se a posição x for maior que 231 ou seja tá no primeiro degrau da escada né e a posição y for maior que 200 e a posição y for menor que 300 ou seja tá no andar que a gente quer ali né andar de baixo primeiro eu vou alterar o valor da variável do time game vou passar ela para zero só para a gente ver se a posição tá correta é assim que eu faço os testes é para saber se tá no lugar que eu quero e tá no andar de baixo assim para jogar para andar de cima eu só retorno sem pixels aqui já vou aproveitar e colocar o personagem no lado esquerdo em 80 vamos testar para ver a jóia beleza chegou na posição que eu quero o time passa a ser zero significa que deu certo né jóia jóia então vamos continuar eu vou verificar se ele tá subindo provavelmente não então eu vou fazer uma preparação eu vou alinhar o personagem com o degrau para ele não subir tudo desengonçado né então p que aponta para x mais igual ou seja ele vai estar indo para a direita então se a tela for 7 ele vai estar indo em dois pixels a luzinha vai estar puxando nesse caso a não é direita né é empurrando se chegar nessa posição ele vai estar empurrando o personagem mas como subindo ainda não é verdadeiro ele vai pular ali para o else aqui a gente vai fazer um ajuste né para ele não subir todo desengonçado então eu vou igualar a posição y com o piso se ele tiver pulando ele vai se a igualar que é a altura do piso vou zerar o contador dos degraus xy vai ser igual a 2 será não né vai passar a ser 2 aqui eu tive que testar se caso as condições de cima não forem atendidas ele não tá naquelas posições vou passar o subindo para falso ele não está mais subindo beleza primeiro ele ajusta aí sim ele passa o subindo para verdadeiro ele vai dar uma volta lá no programa quando ele chegar aqui de novo o subindo vai ser verdadeiro e ele vai empurrar o personagem aqui empurrar né ele vai estar aumentando em 2 beleza não testar para ver ó chega aqui ele começa a empurrar o personagem para frente joia a gente agora precisa fazer ele subir simplesmente eu venho aqui e coloco o p que aponta para y menos igual a 1 ele vai estar subindo de 1 em 1 pixel beleza vamos testar joia joia é a mesma regra né dois pixels para frente um pixel para cima beleza chegou na altura certa ele é liberado e pode continuar seu trajeto bacana agora a gente vai fazer as escadas rolantes da esquerda para isso tenho que posicionar o meu personagem na tela 0 né na primeira tela senão vou ter que ficar andando até lá eu tenho que colocar ele embaixo também vou jogar ele para baixo colocar em 380 e vou empurrar ele para esquerda em 500 pixels ali 580 já é joia tá ali na direita né agora sim eu posso ir até a escada esquerda bom agora a gente vai colocar a condição para as escadas da esquerda se caso a tela for 0 que é a que a gente tá e a posição x for menor agora né eu tô voltando 490 pezinho da escada lá primeiro degrau agora vou fazer a condição do y se caso a posição y for maior que 295 ou se a posição y por maior que 110 né a escada de baixo ou a de cima agora eu tenho que verificar a altura da do meio porque a do meio serve tanto para de baixo quanto para de cima então se o py for menor que 210 aí sim vai funcionar agora eu coloco ou né ou a de 0 ou a 7 belezinha bom agora eu tenho que fazer um tratamento se for a 7 eu vou estar empurrando o personagem se for a 0 eu tenho que estar puxando então eu só duplico aqui adiciono e coloco negativo né se for a 0 eu vou estar puxando se for a 7 eu vou estar empurrando belezinha vamos testar para gente ver joia joia ó e ele abaixa ainda na escada né vamos ver se eu não atrapalhei a outra pegar o elevador aqui eu tô cansado vamos testar a de cima joia joia funcionando também bacana né parecia complicado mas é simples só que tem um problema aqui né toda vez que eu me abaixo eu travo a escada vamos testar a da direita para ver se não atrapalhou também uma caminhada né caminhada caminhada boa joia vamos testar para ver belezinha essa daqui tá funcionando também hum 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 bacana né bacana né é isso ai bom agora a gente vai ver esse negócio de se abaixar por exemplo ó se eu me abaixar eu travo a escada as duas aliás né então a gente vai aqui na função dos controles e eu só vou poder me abaixar se caso o up elevador for falso ou seja o elevador não tá subindo né eu não tô dentro do elevador subindo então ele não vai se abaixar no elevador eu quero que ele se abaixe nas escadas para dar uma diferenciada fica legal aqui eu vou colocar que o subindo vai ser falso somente se o up elevador por verdadeiro beleza e é só isso só assim já arruma a nossa escada rolante vamos testar para ver joia joia ó agora eu posso me abaixar e a escada continua andando eu não posso ir nem para a esquerda nem para a direita né que é para poder não atrapalhar o jogo vamos testar a outra escada joia joia funcionando também bacana é isso aí a outra deve estar funcionando também bom agora a gente vai fazer as mesinhas que tem no meio do jogo né os objetos em geral primeiros estáticos aqui eu vou criar um ponteiro aqui para nossa mesa vou chamar de desk vou criar aqui o objeto chamar aqui desk e vamos criar o nosso objeto primeiro a gente vem aqui a gente vem aqui o nosso documento obj eu vou criar um char chamar aqui de desk vai ser igual aí aqui eu coloco vai ser bem simples né é só uma mesinha um nove e cinco três um objeto de um por seis ah eu dei o mesmo nome né não pode ter o mesmo nome tem que ser nome diferente aqui é desk com c agora sim bom criamos o objeto criamos um mapa ali dos pixels aqui eu vou posicionar em dez quatrocentos e seis que não tem muita importância porque é o primeiro e ele vai estar sendo redirecionado lá embaixo mas ele é de um por cinco e a largura de oitenta por sete belezinha e a gente vai colocar ele no nosso BackPostItem ou seja ele vai ficar atrás o personagem vai passar na frente dele a gente não fez a função ainda né só declaramos aqui então vamos fazer agora colocar aqui embaixo ela recebe a tela né nem precisa porque a variável tá global às vezes faz coisa que eu não sei explicar vamos chamar a nossa função aqui embaixo da função do fundo enviar a tela e aqui vai ser o seguinte eu vou fazer a posição das mesas né são dois grupos mas primeiro eu vou exibir a mesa pra gente ver como ela é vamos testar eita tem alguma coisa tá errada aqui deixa eu ver ah eu não mudei o nome né aqui é o policial copy aqui é desk com c vamos testar agora belezinha tá aí a nossa mesinha o balcão não sei tem vários tamanhos a gente vai poder alterar os tamanhos aqui eu vou colocar qual tela que a gente tá porque cada tela vai ter uma quantidade ou não vai ter nada né então a gente tem que tá verificando eu vou abrir o jogo aqui o original só pra gente ver a posição da mesa essa aqui é a tela sete né tem duas mesinhas ali esticadas e o personagem no meio vamos voltar pro jogo vamos tentar fazer isso só que eu vou fazer o sistema todo aqui beleza aqui é as mesas duplas se eu tiver na segunda tela na quarta tela na sexta ou na sétima eu vou tá exibindo essa formação vou criar um laço fora aqui ele vai contar aqui até 2 vai exibir duas mesas pra gente e a gente vai reposicionar elas a posição x vai começar em 150 e a próxima mesa vai estar 340 pixels pra frente o tamanho dela vai ser de 140 eu posso mudar a largura e a posição y em 226 vamos fazer um teste primeiro é na segunda tela né tomei até um susto primeira segunda joia joia tem mais aqui na tela número 4 na tela número 6 e na tela número 7 bacaninha ok só que como a gente viu a tela número 7 o balcão fica embaixo então a gente vai fazer o resto do código aqui se eu tiver na tela número 2 ou se eu tiver na tela número 6 eu vou estar posicionando minha mesa em mais 94 coloco mais e se eu tiver na tela número 7 e se eu tiver na tela número 7 eu vou posicionar minha mesa em mais 180 belezinha vamos testar joia número 2 número 4 número 6 e a número 7 beleza está quase né ainda tem um detalhe aqui para poder encostar no chão bom agora é o seguinte eu ainda vou exibir mais posições a posição x vai ser igual a 150 mais o i vezes 340 e o comprimento agora vai ser 140 ela vai ser maior e agora vai ter condições diferentes começa começa o y em 226 e se a tela for 4 ou 7 eu vou estar posicionando em 186 e se a tela for igual a 2 ou igual a 6 eu vou estar posicionando ela em 94 beleza agora eu tenho que exibir novamente eu já coloquei as posições novas e vamos fazer um teste para ver ah coloquei um L aqui né vamos ver agora belezinha número 2 na tela 4 tem 4 mesas grandes na tela 6 tem 2 mesas grandes e na 7 está tudo ok beleza é isso aí agora a gente tem uma outra formação deixa eu apagar isso aqui que isso aqui não tem nada a ver né só a posição das mesas sobrou a 1 e a 5 se caso eu estiver nessas posições eu também tenho mesa lá só que elas são de tamanhos diferentes então eu vou fazer vamos dar uma olhada no original para vocês verem ó tem essa formação aqui também tenho isso na sala 1 bacana então agora eu vou fazer uma matriz de 4 por 3 e aqui se eu tiver nos dois do meio o i igual a 1 ou igual a 2 e o j igual a 0 ou o j igual a 2 beleza se aconteceu os blocos as caixas no meio eu simplesmente saio e não desenho caso não eu vou desenhar as que sobram né vou colocar o tamanho aqui com 80 porque elas são pequenas e vou posicionar o x em 90 mais o i vezes 168 embaixo eu vou posicionar o y 226 que é a altura do primeiro mais j vezes 49 vamos exibir aqui com um show e vamos testar para ver né duas barras e aqui é vezes né coloquei o i comercial ali vamos testar para ver joia joia só que tá tem alguma coisa errada aqui né ah aqui eu coloquei 49 é 94 vamos testar para ver aí belezinha agora a gente vai ver a número 5 e tá aí vamos ver se não atrapalhou as outras joia joia pra finalizar aqui a gente vai colocar o último objeto que são as colunas né as barras no atalho essas barras são bem simples só um traço eu vou fazer as barras da versão do atari 5200 que eu acho mais bonitinha só para o pessoal ver que não tem muita muita diferença né ou seja o atari tinha capacidade de fazer a versão do 5200 bom essa coluna aqui é um pouquinho grande também mas nem tanto compilar aqui chamar aqui de pilar vou colar já direto o objeto né pilar começando ali com 100 186 não flipa 9 linhas 17 colunas a largura de 3 a altura de 5 belezinha ao invés de eu colocar ele no back pós item eu vou colocar no front ou seja o nosso personagem vai passar por trás da coluna vai ficar diferente aí do atari eu acho que do 5200 também é assim a condição vai ser a seguinte se caso a tela for o número 2 ou se a tela for o número 4 ou se a tela for o número 6 a gente vai exibir essas colunas a posição que eu peguei lá no jogo o pessoal pode colocar em posições diferentes né o jogo aí é seu vou criar um laço for 2 aliás né vai ser de 4 por 2 que vai ter linhas de colunas em cima ou embaixo ou no meio sozinhas então aqui vai ser o seguinte a posição x vai começar em 100 e eu vou estar empurrando elas de 200 e 200 beleza menos se o i for igual a 1 aí eu coloco vezes 50 que é um pouquinho mais distante que é só um detalhe né beleza beleza agora a posição y é igual a 186 e se a tela for a tela 2 ou se for a tela 6 belezinha vou estar multiplicando o j por 188 e se a tela for a tela 4 vou estar colocando em 94 belezinha vou exibir isso com um show mais uma barrinha aqui e vamos testar pra ver vamos ver joia joia até linha 2 só que tem um erro aqui no gráfico né tem uma manchinha azul ali acho que eu já sei o que que é aqui as colunas bacana vamos lá no nosso objeto tá azul porque não tem desenho então eu acho que eu coloquei um a menos só copiar aqui esses dois e colar compilar aqui são 16 e vamos fazer um teste joia joia dá pra ver que ele passa por trás da coluna né a coluna é um pouco diferente mais bonitinha aí deixa eu pegar o elevador tô cansado já belezinha do meio vamos subir pra ver a de cima joia joia quiser passar pela frente também é só colocar na outra função né bacana tá ficando bacana o nosso jogo aí né espero que o pessoal tenha gostado tem entendido e até a próxima aí galera a gente vai tentar continuar aí o nosso jogo beleza aproveitar que o pessoal tá comentando aí coloca aí nos comentários que o pessoal gostaria de ver o possível aí a gente tenta fazer bacana valeu valeu e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri